Hum, em março de 2022, a gente viu partir pessoas que fizeram parte de nossa história no esporte, no cinema, na TV, na música, no jornalismo. Confira nesse vídeo, famosos e personalidades que partiram em março de 2022. Floco Social, começando! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.